Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O rei Euristeu, com toda sua arrogância e orgulho, um dia amanhece doente. Tenta levantar-se da cama e não consegue. Uma forte tontura, respiração ofegante, dores por todo o corpo, prostam-no sobre o leito e ele mal pode falar. É invadido por um pavoroso medo da morte. Os médicos da corte, esculápios de plantão, correm a socorrê-lo. Após longas discussões e muitas discordâncias quanto ao real diagnóstico, concordam na aplicação dos medicamentos que poderiam curar o medroso e apavorado monarca. Este foi fisicamente curado. O fantasma da morte, contudo, permanece como uma sombra, a infernar a fragilmente real. De tanto pensar na morte e preocupado com seu próprio destino depois dela, lembrou-se que no inferno, o pavoroso reino de Hades diziam ter um feroz guardião de sua entrada, o famoso cão cérbero. Monstruoso animal de três cabeças diferentes, um corpo de serpente e cauda de dragão. Dia e noite ele guarda a porta do inferno, os domínios de Hades, e curiosamente faz festa para todos quantos vão entrando no infernal domínio e ferozmente não permite a saída de quem lá entrou. Os seis olhos implantados nas suas três diferentes cabeças são permanentes vigilantes. De suas três gargantas saem urros ensurdecedores. Quando algum infeliz, arrependido de ter transposto aquela tenebrosa entrada, tenta voltar, é logo envolvido pelo corpo serpentino daquele monstruoso animal e é impiedosamente chicoteado por sua longa cauda de dragão. Euristeu, consumido pelo pavor de morrer e ir parar no inferno, arquiteta o mais louco dos planos. Pensa, Euristeu, e se cérbero viesse para o palácio real, fosse ali domesticado e devolvido para sua vigília. Quando ele, Euristeu, morresse e caso fosse para o inferno, coisa aliás de que muito duvida, porquanto se julga muito bondoso, poderia entrar e sair de lá quando quisesse. Euristeu manda chamar Hércules e lhe diz Desça aos domínios de Hades e traga-me de lá o cão cérbero, vivo. Hércules, sem dizer palavra, curva-se humilde perante Euristeu e sai de palácio. Vai meditar, refletir, pensar sobre aquela sua nova tarefa e como executá-la. Sabe Hércules, no grau de conhecimento em que se encontra na senda evolutiva, que este trabalho vai exigir dele uma atuação bem diferente das usadas nos trabalhos anteriores. Sabe ele que não será a sua imensa força física, nem mesmo os métodos usados nos trabalhos anteriores, que lhe irão auxiliar na realização desta nova tarefa. Ele agora vai envolver-se com outros níveis de energias, energias de outros planos que não os da Terra. Vai atuar agora nas densas energias dos subterrâneos e sombrios planos infernais. Na realização deste trabalho, e disso Hércules sabe, vai prevalecer o conhecimento das leis que regulam tais energias e no saber como manipulá-las. Isto vai exigir dele uma cuidadosa preparação e obtenção daqueles conhecimentos e informações que lhe permitam conduzir com bom êxito a execução da nova tarefa. Simbolismos e ensinamentos Embora a arrogância e orgulho não estejam entre os males classificados de doenças, são anomalias no ser humano, portanto, anormalidades que interferem danosamente no seu comportamento. Formam assim as doenças da alma e exigem do ser humano um grande esforço para o seu tratamento de difícil aplicação, porquanto elas atingem não a pessoa portadora do mal, mas quantos em suas proximidades se encontram. O primeiro passo para sua cura, e o mais difícil, é o doente conscientizar-se que está doente e tomar consciência de que é orgulhoso e vaidoso, coisa que dificilmente acontece. A doença física de Euristeu e sua preocupação sobre a morte vieram reforçar o ensinamento de que a aflição e a dor são caminhos que levam o ser humano à reflexão sobre o seu destino. Euristeu, nas dores e aflições da doença que o mantinham no leito, refletiu sobre o seu próprio destino em relação à morte e após ela. Como a energia da sua mente estava envolvida com aspectos negativos de sua vida, verificou-se uma deformação do caráter da reflexão, que traz sempre paz e harmonia interior. E ele logo pensou nos infernos, trazendo desarmonia. Para onde, aliás, ele não acredita que vá por considerar-se muito bonzinho. Este ensinamento mostra que a grande maioria das pessoas não pratica atos condenáveis conscientemente. Pratica-os como um presumível direito seu de autodefesa. Euristeu tinha medo de Hércules tomar o trono que ele ocupava e, por isso, queria mantê-lo sempre o mais longe possível. O grande mal está em que, ao exercitar suas presumíveis defesas, acarretam, às vezes, devastadoras consequências a terceiros, sem que tenham, insensivelmente, a menor consciência do mal que estão causando. Os agrados e festas do cão Cérbero aos que entram pela porta do inferno e os ataques a quem tenta sair simbolizam as ciladas e os enganos com que se deparam os seres humanos na vida e também na morte, no plano astral onde se encontram, nos subplanos mais densos, os domínios de Hades. O que é em cima é igual ao que está embaixo, ensina Hermes Trimegistro, o três vezes grande. Este é o princípio cósmico que vale para qualquer parte do universo, para o macro como para o microcosmo, tanto para os planos sutis como para os mais densos. O princípio é um só. Os agrados e festas de Cérbero aos que entram representam as aparências forjadas por aqueles que, aqui ou acolá, pretendem manipular os seres humanos em corpo, alma e mente, para a satisfação dos seus camuflados e nefastos intentos. A reflexão de Hércules, no grau evolutivo em que se encontra, leva-o a reconhecer humildemente necessitar ampliar seus conhecimentos sobre as leis que regem os domínios de Hades e melhor saber como manipulá-las. Avançado discípulo no mestrado do conhecimento, sabe ele que o enfrentamento com bom êxito de qualquer questão, por mais intrincada que seja, em quaisquer níveis, planos ou lugares do universo, depende da correta aplicação dos postulados cósmicos de respeitoso e humilde acatamento aos mais altos desígnios das hierarquias espirituais. E para descer aos densos planos infernais a fim de buscar o cão Cérbero, Hércules vai adquirir conhecimentos nos ensinamentos dos mistérios de Eleusis. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.